E veja só, foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quem partiu para cima do colega Nível de Freitas Silva Filho. O conflito interrompeu uma votação de candidatos para câmaras de coordenação e revisão do MPF. Nível de Freitas não gostou de ser interrompido por Aras no momento da votação. Aras não gostou das críticas do colega e a briga começou. Coisa feia. Eu vou colocar em votação essa questão. Posso sentar o ponto de vista, Sr. Presidente? Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça, Vossa Excelência também que é ferido quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também. Vossa Excelência não é digno de respeito. Isso, eu tenho pedido de Vossa Excelência que é o Vossa Excelência. Não é digno de respeito.